E aí galera, eu sou o Rian e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Seguinte pessoal, hoje eu estarei mostrando para vocês o inventário mais caro do mundo E eu tenho certeza que vocês não sabiam que o inventário mais caro do mundo é de um brasileiro, mano Só dando um spoiler, o inventário vale mais de 1 milhão de reais É muita skin, cara, é muita skin Lembrando que a qualquer momento ele consegue vender todas as skins por pelo menos 70% do valor Ou seja, o cara já tem a vida feita no CSGO, em skins de CSGO, é surreal pensar nisso, cara, é surreal Esse cara não tem muitas skins mais baratas acumuladas, né, aquelas skins mais feias, aquelas skins mais ruins Não, mano, ele toma cuidado e ele só tem tipo, faca top, AWP top, AK top, com float bons Ele tem muito item de colecionador Então, mano, assista o vídeo até o final porque hoje vocês vão ver no inventário desse cara Alguns itens de CSGO que talvez vocês nem sabiam que existiam Então, mano, sem enrolação, bora pro vídeo Galera, antes de começar o vídeo, vamos tentar dar uma postadinha aqui no WTF Skins Vamos ver se a gente pega alguma skin da hora, alguma skin bacana aí pro nosso inventário Eu tô com 350 dólares e vamos ver quanto a gente consegue multiplicar esse dinheiro Aqui no WTF Skins você tem 3 métodos de apostar, né, que é o upgrade, o qual eu estarei apostando hoje Tem a roleta, tem o crash e, mano, a melhor coisa desse site é o seguinte Se você entrar aqui, logar com o Steam, ficar aqui nessa aba de free Aqui em cima, nessa aba de affiliate code, você coloca o código CACHORRON337 Depois clica aqui em claim e pronto, você estará ganhando 40 centavos de graça O que eu aconselho é que você pegue esses 40 centavos e taque aqui no upgrade Joga ali em 60%, você pode estar ganhando alguma skin bacana Vamos tentar fazer o teste aqui, ó, vou pegar 40 centavos e vou colocar, deixa eu ver 70% de chance, vai? Pra tentar pegar essa glock aqui, grinder, grinder, sei lá, ó, como se pronuncia Ela é minimum wear, vamos ver se a gente pega, a gente conseguiu Então, mano, WTF Skins, link na descrição Vamos começar apostando agora E hoje eu vou ser muito maluco Eu vou fazer uma tática aqui que eu acho que dá certo Bem, basicamente eu tenho 350 dólares, como vocês já viram 350, 10% disso é 35 dólares Então, eu vou pegar 35 dólares E vou sempre ficar tentando aqui Nos 10%, mano Velho, eu tenho 10 chances Antes disso dar certo Vamos ver se a gente tem sorte Na primeira tentativa, já? Primeira tentativa não deu sorte Então, vamos lá Mais 35% Sempre tentando Mais 35 dólares Sempre tentando os 10% Já conseguimos na segunda Caraca, eu não tô acreditando Tá, legal Vamos colocar, então, 35% E vamos aumentar agora Ou a gente diminui O que a gente faz? Vou fazer diferente, pessoal Vou colocar 15 dólares E agora eu vou jogar, mano Em 5% Vamos lá 5 dólares Pra fazer virar 250 dólares Isso é difícil Mas vamos ver em qual tentativa a gente consegue A gente não conseguiu na primeira Vamos tentar na segunda A gente tem que ficar aqui colocando em 5% É um saco Vamos lá Mais 15 dólares Não conseguimos Tudo bem A gente vai tentando Até dar certo, mano Vai lá Não foi de novo Mais uma tentativa Não foi de novo Vamos tentar mais uma vez aqui Tá, eu acho que a gente não vai acabar perdendo tudo É, eu não sei Pode ser que a gente perca tudo Mas eu acho difícil A ideia é que em pelo menos Sei lá 20 vezes a gente tem que conseguir isso daqui Mano, eu tô gastando muita grana E o bagulho não tá vindo, galera Sério, tá complicado Vou colocar 15 e essa glock aqui Pra ver se a gente tem Um pouquinho mais de sorte aqui Vamos ver se vai É, não tá indo Vai, vamos tentar Indo até dar, mano Uma hora vai Isso eu tenho certeza Vai, mais uma vez aqui, velho Pelo amor de Deus Conseguimos Velho, uma hora tem que vir, mano Olha isso A gente começou com 350 Agora a gente já tem Enquanto aqui 562 Com 99 dólares Tudo que eu tenho Tudo que eu tenho Os 99 dólares e 89 centavos E vou tentar Nessa flip A chance é de 59% Mano Vamos ver se vai Nossa senhora do céu Eu não acredito que a gente conseguiu Olha isso, amigão 714 dólares Caraca, velho Caraca Então, galera Vou parar por aqui A gente começou com 350 Praticamente mais do que dobrou O nosso dinheiro, né Porque a gente tá aqui agora Presta atenção Com 714 dólares A gente mais que dobrou A nossa grana Então eu vou ficar com esses itens Né, já que eu vou ver agora Um cara com 1 milhão de reais de itens Eu tenho que pegar Algumas pra mim Pra não babar tanto, né Pra não ficar com tanta inveja Porque o inventário do cara É tipo, realmente muito louco Mas enfim Sem enrolação Bora finalmente Ver o inventário do cara Lembrando Vem aqui na aba de free Use o meu código CACHOR1337 Não tem certo Não tem certo Mano, vocês estarão me ajudando Tipo, demais, demais, demais Além de que Vocês vão ganhar 40 centavos Ao utilizar meu código Então, mano Por favor Me ajudem Porque eu ajudo vocês E é nóis Bora pro vídeo Estamos aqui já no perfil Do cara com o inventário Mais caro do mundo Como eu já disse Ele é brasileiro Eu acho que muitos de vocês Não sabiam disso Eu descobri o inventário desse cara E descobri que ele era brasileiro Porque eu tenho um amigo Que joga CS comigo Todos os dias Praticamente Que é o Panko E o Panko Me contou que ele caiu Numa sala com cara Super firmeza e tal E que o cara tinha muita skin E a gente descobriu Que esse cara Ele era simplesmente O cara com o inventário Mais caro do mundo Que é esse DarknessSXK Não sei pronunciar Ao certo o nome dele Pelo que eu tô vendo aqui Ele é otaku, né Nada contra E pelo que o Panko me falou Ele é um cara Tipo, muito firmeza, mano Independente se ele tem Um milhão de reais No inventário dele Ele é uma pessoa Muito bacana Ele inclusive Deu uma faca pro Panko Não é uma faca simples Então parece ser um cara Gente boa, velho Vamos lá Vamos ver o inventário dele Sem muita enrolação Bem, galera A primeira página desse cara Já surpreende, mano Você vê aqui Que ele tem duas Dragon Lores Ambas Factory New Essa primeira aqui Com float 0.08 E essa outra Tem quatro adesivos dourados Cada adesivo desse É tipo, muito caro Muito caro mesmo Tem aqui duas Karambits Fade Algumas Dopplers, né E tudo mais Tem aqui uma Flip Rubi Essa faca custa Em torno de mil dólares Temos aqui também Uma Karambit Lore Factory New Essa faca aqui Custa 1.400 dólares Se eu não estou enganado Tem aqui uma Glock Fade Algumas Masterpiece Uma Knight Cara, a primeira página Do inventário dele Já surpreende Só que vocês não viram nada ainda não Segunda página, pessoal Mais uma Dragon Lore E essa Dragon Lore Tem um Titan Hollow Katowice 2014 Esse, mano Esse adesivo Ele custa 3 mil dólares Então ele tem uma Dragon Lore Factory New Com um adesivo de 3 mil dólares A Dragon Lore já custa 2.600 Mas o adesivo Faça as contas, pessoal Pelo que eu estou vendo aqui Essa é a página aqui É a mais cara do inventário dele E eu vou explicar porquê Ó Ele tem duas Duas M4A4 HAL Star Trek Factory New Só essa arma Ela custa mais de 4 mil dólares Essa daqui Tá com o float 0.01 Não tem nenhum adesivo Essa daqui Não indica o float Mas ela tem Dois Titan Hollow De Katowice 2014 Mano do céu Cara Eu já disse A HAL Só essa HAL aqui Já custa uns 4 mil dólares Cada adesivo desse Custa uns 3 mil dólares Faça a conta, mano Faça a conta E aqui Provavelmente O item mais caro do inventário dele Pelo menos eu acho Que é essa Souvenir Dragon Lore Factory New Essa arma, pessoal Ela custa Assim, eu vou chutar baixo Eu vou chutar baixo 15 mil dólares Convertendo pra reais Dá quase 50 mil reais Mas eu acho que é mais que isso Eu acho que ainda vai Pra uns 19, 18 mil dólares Mano do céu Souvenir Dragon Lore Factory New Cara Isso é o sonho Ano, esse daqui é o sonho De muito colecionador E o cara tem essa skin Nossa, espetacular, véi Uma Star Trek Karamit Lore Factory New Mano do céu Ele tem Olha isso daqui, pessoal Uma luvinha, né Até aí tudo bem Uma Souvenir Masterpiece Factory New Que também é muito caro Deve ser uns 500 dólares Essa skin Caraca, ó Nossa, mano Star Trek Butterfly Ultra Violet Factory New Essa skin Minimal Worth De testes Ela não é nem tão cara Mas uma Factory New Dela Nossa, é muito rara É muito cara Ainda mais Star Trek Tá tirando Vamos pra terceira página Ó, terceira página Já tem o próprio adesivo De 3 mil dólares Da Katowice a 2014 Tem aqui Uma Karamit Doppler Da Safira Ele tem aqui Uma WP Dragon Lore Inúmeras skins Black Pearl Aqui, ó Ele tem a Flip Black Pearl Falcon Butterfly Huntsman Olha isso daqui Mais uma daquelas M4 de 4 mil dólares Mano do céu É muito dinheiro É muito dinheiro mesmo Vamos aqui pra terceira página Ó, mais duas Dragon Lords Nossa, essa daqui Tem um Eye by Power Cara, mano Velho, se você acha Que o Titan Hollow É caro Esse Eye by Power Hollow Ele custa 5 mil dólares Aquele azulzinho Vale 3 Esse vale 5 mil Mano do céu Olha isso Ele tem mais duas Daquelas Star Trek M44 Hall Factory New Ele tem essas duas facas Aqui, ó Que é a M9 Bayonetta Crimson Web As duas são Factory New Mano, uma dessa Minimal Wear Custa uns 500, 700 dólares A Factory New Também custa em torno De 4 mil dólares Porque é muito raro Ter uma faca dessa Factory New, cara Tipo, é muito raro mesmo Olha aqui, ó Na próxima página A gente já tem duas Safiras Mais Safira Mais Dragon Lore Mano, mais uma Daquelas House Nossa Senhora Velho, olha essa página Quanta Dragon Lore tem E eu quero ver Quem vai conseguir contar Quantas Dragon Lore Esse cara tem em inventário Eu quero que você diga Em nos comentários Duas coisas Primeiro Quantas Dragon Lores Você acha que esse cara Tem no inventário Eu quero ver quem vai acertar E segunda Se você pudesse escolher Alguma skin desse inventário Não pelo valor Mas sim, tipo Pela beleza da skin Qual você escolheria? Na minha opinião Cara, na minha opinião Eu acho que é a Dragon Lore Pessoal Sério, eu realmente acho Que a Dragon Lore É a skin mais bonita do jogo Ela é muito, muito linda Ô Darkness Se você estiver vendo Esse vídeo, mano Faz uma donation pra mim Apoia o canal Cachorro 337 Me dá uma Dragon Lore Você tem muita, cara Dá uma Dragon Lore Por favor Brincadeira, mano Mas olha aí, galera Olha quantas Dragon Lore Esse cara tem, mano Eu vou passar aqui As páginas pra vocês verem Eu não vou ficar enrolando, não Vocês vão ter que dar o jeito De vocês contar Olha essa página Essa página é basicamente Só Dragon Lore Medusa e Raul Enfim, galera Se vocês querem que eu continue Trazendo esses vídeos Falando sobre skins Mostrando alguns inventários Curiosidades sobre skins Como eu já trouxe Sobre a Raul Sobre as piores facas Para você trocar e vender Mano, deixa o like Vamos tentar bater a meta aí De dois mil likes Esse vídeo Eu sei que a gente consegue Último vídeo passou dos mil likes E o penúltimo vídeo Passou dos mil e quinhentos likes Então a gente está Numa meta legal aí Nessa volta Mano, vamos não me apoiar aí Deixando o like Passando aqui no canal Todos os dias Às 13 horas Para não perder nenhum vídeo Se inscreva Ative o sininho Porque isso, tipo Me ajuda muito E também entra no Outafuck skins Para você tentar ganhar Alguma skin É claro Você não vai, tipo Entrar no Outafuck skins E sair com um inventário desse Mas se você tiver muita sorte Você pode até sair Com uma faquinha e tudo mais Vai que dá, né Vai que dá E é isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 1337 Eu e o Rian Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou! Falou!